Bom galera em moto do canal, estou de volta e o vídeo de hoje vai ser sobre estilo Como você tem estilo para carregar a prancha debaixo do braço antes de entrar na água Como andar com o pé de pato e como entrar com estilo na água Então assim, se você quer parecer com o Pro, o vídeo de hoje vai ser engraçado Para mostrar para vocês como é o estereótipo do Pro Andando com o pé de pato, carregando a prancha e entrando na água Vamos ver, olha aí, bonita onda de Sari Lujara, a japonesa Aí atrás, mire a bola E vem remando, atenção, Isabela Sousa Bonita onda de Isabela, atenção, vai com tudo, vamos ver Se meteu ao tubo, Isabela Aí saliu no mais, saliu no mais Isabela Sousa Primeiro lugar, campeona absoluta Desde Aika Chilean Challenge 2016 Aí está, vem aqui, Isabela Sousa Galera em Malta, antes de começar o vídeo Eu queria dizer aí que a promoção está rolando da prancha de bodyboard Então ninguém viu aí no código, ninguém achou E quando acharem, eu vou falar aqui, então vocês não se preocupem Está rolando, eu vou deixar aqui embaixo como é a promoção Para você saber mais, se você não sabe ainda E é isso aí, boa sorte para todo mundo O campeão vai ganhar a pranchinha Mas ó, e também antes de começar eu queria Falar para você que está curtindo aqui os conteúdos do canal Se inscrever no canal, deixar a curtida Que eu vou ficar amarradona Isso também me motiva aí Vou ficar fazendo mais vídeos e tal Então é importante aí a sua curtida E a sua inscrição, tá bom? Então assim, para começar aí essas dicas Para vocês parecerem aí com o PRO Eu vou aí dar uma dica importante Para parecer com o PRO Sobre como carregar a prancha de bodyboard E o pé de pato ali debaixo do braço Então essa primeira dica aí vai ser O jeito que você carrega a prancha Para você ficar aí no estilo parecendo um PRO Sem edições, tá? Tá Dina, eu vou passar, desiste Não E depois eu passo bem Tá, você? Tô Você filmas o mar E eu passo que eu não vai, ok? Vai Não, vai, passa Pode não? Vai Agora passa o bom Passa o bom Como deve ser O jeito de levar Bom Caraca, que estileira, hein, fofinha Ó, estileira Como é que é a estileira? Corridinha Então ao contrário Pois Tô nem cá Ó, galera Vou mostrar para vocês como é que deve andar com o pé de pato Tem uma galera que tem dúvida aí Como é que você anda com o pé de pato Mas um erro comum que a galera faz É andar que nem como tá andando Tipo Enfiando assim um pouco a ponta do pé Então O ideal É você andar com ele A Essa parte do pé, o calcanhar E depois a parte da frente Calcanhar E depois a parte da frente Calcanhar E depois a parte da frente Você anda normal Que nem anda Eu ando, por exemplo Quando eu não tô de pé de pato Eu ando com a ponta do pé Eu tenho mania de andar com a ponta do pé Só que quando eu tô com o pé de pato Se eu fizer isso Eu vou cair, certeza? Então assim O ideal é você andar com essa partinha do pé Você toca primeiro o chão E depois a outra Então assim você sabe Dá até pra correr Vou correr rapidão Viu? Bom Outra dica aí pra você se parecer com o pro É você andar pra entrar na água Então assim Vai fofinha A fofinha vai ilustrar Parece que tá tudo bem Tá tudo ótimo Tá tudo zen Aí de repente De costas Pra água Então assim Ó Então É Entrar de costas pra água Dá jeito pra entrar Caraca fofinha Cuidado Então assim Andar de costas pra água Dá jeito Né? Assim Você vai conseguir andar Mas se você sabe andar com o pé de pato Daquele jeitinho que eu ensinei É Você vai conseguir entrar de frente Pra entrar na água E aí você vai parecer um pro Então assim É Entrar de costas pra água Não Não é coisa De pro Que pro faz Então você quer parecer com um pro Entra de frente E usando aquela técnica Zinha do pé de pato E também ali O jeito de De levar A prancha Na mão Né? Também você fica ali Com um aspecto mais de De pro Não que esteja errado E também Esse eu tô só Esse vídeo aqui é um vídeo brincadeira Né? Pra ilustrar coisas Engraçadas E Levar a prancha na mão Do mesmo lado que o pé de pato Andar com o pé de pato direitinho E entrar Na água Aí De frente Você vai A galera vai entrar Olhar na areia da praia E falar Poxa que ele cara ali Aquela mina ali Eles tem Tem a manha Então é isso galera Uma dica Engraçada De estilo De estilo Olha a fofinha ali Entrou bem Viu? Uma dica aí De estilo Galera que quer Meter um estilo Ali na beira da praia Que é engraçado Que é legal Eu espero que eu tenha Ajudado vocês A meter um estilo Então é isso Tamo junto E amanhã Eu tô de volta Com um videozinho Aqui De super tubos Pequenininho Vai Tamo junto galera Beijão Tchau